Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos vendo as questões clássicas do assunto raciocínio lógico, questões que viram e mexem, aparecem em concurso, perfeito? Então vamos dar esse reforço fazendo mais uma questão, uma questão envolvendo teoria dos conjuntos, essa quantidade de alunos, no caso de pessoas. Vamos analisar isso aqui, vamos ler a questão e vocês vão entender como é que a gente pode resolver e faz esse tipo de questão e aí eu deixo bem claro que é fundamental isso aqui, os diagramas. Eu não estou com esse diagrama aqui apenas por questão de desenho, para ficar bonito, para a videoaula ficar mais interessante, não é isso. A intenção realmente é trabalhar com diagramas, gente. Sem diagrama fica muito difícil da gente raciocinar nesse tipo de questão. E em matemática, gente, a visualização é fundamental muitas vezes, perfeito? E esse tipo de problemas, a visualização é fundamental, tipo na geometria. Na geometria, a visualização de figuras muitas vezes nos mostra o que está acontecendo. E o mesmo acontece com o diagrama. O diagrama é fundamental para a resolução desse tipo de questão. Esse tipo de diagrama, chama-se diagrama de Van Oyer, são dois matemáticos que introduziram essa parte da matemática de conjuntos e fizeram essa análise através desse gráfico. É fundamental o diagrama de Van Oyer. Vamos fazer a questão? Diz assim, uma prova contendo duas questões, constando de duas questões, 1 e 2, foi aplicada a um conjunto de 100 alunos. Com o seguinte resultado, 55 acertaram a questão 1, 59 acertaram a questão 2 e 21 alunos acertaram ambas, quer dizer, acertaram as duas questões. Quantos alunos nada acertaram? Não acertaram nem a 1 nem a 2. Perfeito? Então, nem nenhuma delas, está certo? Então, olha só, tenho 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro, vamos resolver. Gente, antes de resolvermos esse tipo de questão, seria interessante nós entendermos, conhecermos como é que esse tipo de questão se comporta, né? Qual é o comportamento dela? Primeira coisa, eu vou fazer o meu gráfico para a gente começar a entender como é que ele acontece, está certo? Vamos entender todas as regiões desse meu gráfico. Olha só, esse gráfico que está aqui em amarelo, olha só, o em amarelo, está certo? E tem um gráfico em vermelho. O amarelo representa os alunos que acertaram a questão 1, perfeito? Em vermelho, são os alunos que acertaram a questão 2. E vocês veem que entre eles tem uma mistura de cores, né? Que é o laranja, a mistura justamente do amarelo com o vermelho, dá o laranja. E nesse centro aqui, gente, eu tenho aqueles alunos que tiveram a sorte de acertar tanto a questão 1 quanto a questão 2, perfeito? Então, esses alunos que estão aqui, essa região que está em laranja, representa o quê? Os alunos que acertaram a questão 1 e 2, perfeito? Em amarelo, e aí já incluindo esse pedaço laranja, são aqueles que acertaram a 1. Em vermelho, e já incluindo esse laranja, são aqueles que acertaram a questão número 2. E tem uma outra área na nossa região, que é essa área azul claro aqui. Sabe o que é essa área azul claro, gente? São aqueles alunos que não estão nem aqui, não acertaram a 1, não acertaram a 2. E, claro, não acertaram nenhuma delas. Esses são os azuis, são aqueles que nada acertaram. Então, o que o problema nos propõe é calcularmos justamente essa área em azul claro, quantos são os alunos que estão aqui. Perfeito? Então, vamos começar a raciocinar no problema. Olha só o que o meu problema diz. 55 acertaram a questão 1. Quer dizer que o conjunto 1, todo esse conjunto 1, inclusive a parte laranja, é formado por 55 alunos. Todo esse conjunto vermelho, incluindo a parte laranja, é formado por 59 alunos que acertaram a questão 2. E o problema nos fala ainda que 21 deles acertaram ambos. Então, olha só, eu já percebo que essa parte laranja, que é a região de nosso diagrama de Venn, que mostra o quê? Os alunos que acertaram ambas as questões. Então, aqui é 21. Ele não falou que 55 alunos acertaram a questão 1. Gente, olha só. Se 55 acertaram a questão 1... Olha só. Ele em nenhum momento falou que 55 acertaram apenas a questão 1. E já mudaria tudo. Ele diz apenas o seguinte, 55 alunos acertaram a questão 1. Então, são todos esses. Então, olha só. Se eu diminuir 55 de 21, eu vou saber justamente os alunos que acertaram apenas a questão 1. E, consequentemente, é que eles erraram a questão 2. Então, olha só. 55 menos 21, o total, menos os que acertaram a 2, olha lá, 34. 34, essa região amarelinha aqui, é 34. São aqueles que acertaram apenas a questão 1. Vamos ver agora aqueles que acertaram apenas a questão 2. Ele fala que 59 acertaram a questão 2. Então, é esse conjunto aqui, incluindo esse 21, que acertou também a 1. Perfeito? Eu quero saber só o vermelho, tá bom, gente? Só o vermelho seria quanto? 59 acertaram a questão 2, menos os que acertaram a questão 1. Eu tenho 38 alunos acertaram apenas a questão 2. Então, nessa brincadeira, o que é que eu estou aprendendo com o meu gráfico? 34 alunos acertaram apenas a questão 1. 21 acertaram ambas as questões. E 38 acertaram apenas a questão 2. Vocês vão concordar comigo. Se eu somar 34 com 21, com 38, isso vai me levar a 93. Então, quer dizer que 93 alunos acertaram alguma coisa na prova. Pelo menos acertaram alguma coisa na prova. Então, tem alguns que não acertaram nada. E que alguns são esses? O problema nos falou que são 100 alunos no total. Essa prova foi aplicada a 100 alunos. Então, essa área aqui, essa área total, essa área que inclui essa área azul aqui, essa área azul claro, e aqui tem 100 alunos. Eu tenho 34 aqui, tenho 21 aqui, tenho 38 aqui, e o restante são os que estão na área azul. Perfeito? Somando aqui, 34 mais 21 mais 38, eu sei que isso me leva a quanto? 93. Se eu diminuir o total de alunos 100, menos esses 93 que acertaram pelo menos uma questão, eu terei aqueles alunos que não acertaram questão alguma. 100 menos 93, lembrando que o 93 é o somatório de esse, 34 mais 21 mais 28. Perfeito? 100 menos 97, está até a continha aqui em cima, é igual a 7. 7 alunos não acertaram nenhuma das questões. Perfeito? Então, gente, deu a perceber como é que essa resolução é feita? Eu, na próxima videoaula, vou fazer essa mesma questão, só que agora colocando algumas novas perguntas. para que a gente compreenda bem melhor, reforçando ainda mais esse tipo de questão. O grande lance aqui é compreendermos o que é o gráfico. Vamos entender de novo? Essa parte amarela, incluindo o laranja, são aqueles que acertaram a questão 1. Essa parte vermelha, incluindo o laranja, são aqueles que acertaram a questão 2. E essa parte laranja, são aqueles que acertaram ambas as questões, questões que estão tanto aqui quanto aqui. Perfeito? Então, esses são os laranjas, está certo? Esse reúne 1 e 2, aqui é 1, aqui é 2. Ele me disse que o conjunto acertar a primeira questão, 55. E diz que 21 acertaram ambas. Se eu diminuir 55 de 21, 34 é essa regiãozinha amarela. Da mesma maneira, eu vou encontrar que essa região vermelha é 38. E se eu somar os 3, 34 com 21 com 38, eu descobrirei quem acertou pelo menos uma questão. Se eu diminuir a totalidade 100, menos esses 93 que acertaram pelo menos uma questão, eu terei o total 7 alunos. Não acertaram nenhuma das questões. Minha resposta certa é a letra A. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará um site com mais de 200 páginas, focado no ensino fundamental. E o importante é que é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. O nosso site realmente é verdadeiramente gratuito. Não era restrita, nada disso. De login, de cadastro, de ceia. Paga tanto para não ter... O nosso site é totalmente gratuito. Perfeito? Então, gente, gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. Aqui nesse link, você clica nesse link, esse link te leva a uma página, e nessa página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado. E a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará aos senhores que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar um novo vídeo, né? Uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Vamos fazer essa questão agora já com outros tipos de perguntas. Perfeito, então? É isso aí, e até a nossa próxima videoaula.